Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da DISC Recuperar. Hoje eu tô aqui com esse notebook, na verdade ele é um ProBook da HP, não vou pegar, daqui a pouco eu mostro o modelo dele, que eu acho que tá por baixo aqui, a placa tá solta, eu abri ele aqui agora é o seguinte, ele veio totalmente desmontado, na verdade veio todo solto, faltando parafusos, aqui por baixo, aqui ó, aonde tá o dissipador, tava tudo solto, tá? Então assim, ele tava todo bagunçado, tá? A história desse notebook, pessoal, é o seguinte, eu fiz um reparo para um cliente de um outro notebook Dell e ele me pagou o reparo, parte do reparo com esse notebook aqui, e aí falou para mim que isso aqui já não funcionava, já tinha levado alguns técnicos e tudo mais, falei beleza, tudo bem, vou tirar as peças dele para mim. Mas aí acontece o seguinte, eu acabei de ligar ele aqui, liguei todos os cabos, coloquei o cabo aqui de power e tudo mais, tá? E vou ligar ele na fonte, liguei ele na fonte, ok? A luz dele aqui tá acesa, ele aqui, vou pressionar o botão de ligar, roda o cooler, normalmente, acende uma luzinha aqui lateral e realmente ele não dá vídeo, tá? Já troquei a memória, ele veio com essa memória aqui ó, também, solta também, é uma memória de 2GB só, sem HD, mas já troquei a memória, tá até com outra memória, uma memória que eu sei que tá funcionando e realmente não está dando vídeo, tá? O que a gente vai fazer? Eu tenho por mim, na verdade eu liguei ele aqui, mas na curiosidade, eu já tava meio assim pensando que eu já ia descartar ele, porém, eu tenho por mim aqui que o problema dele é BIOS, eu vi que a BIOS dele ainda não foi regravada, ó, a BIOS dele não foi regravada, ela nunca foi mexida, tá? Eu vou encontrar a BIOS dele, a placa dele é essa aqui ó, é essa, DA0U33MB6DO, eu já tenho essa BIOS, eu já regravei essa BIOS uma vez para um outro cliente e deu certo, então eu vou fazer a regravação da BIOS aqui e vamos ver se vai resolver o problema. Olha aí, tirei a primeira BIOS, tá? Essa placa, ela é Dual BIOS, tá? Tem essa BIOS aqui que é de 1MB e tem uma outra de 4MB. Tirei essa, tô gravando ela nesse exato momento, olha aqui ó, tá aí na gravadora, tá? A gravadora tá ligada e ele tá mandando ver aí ó, já tá verificando os dados da gravação, vamos finalizar lá, ótimo, vou dar o OK e beleza, a primeira tá gravada, agora eu vou gravar a segunda. Bom pessoal, agora do outro lado da placa, né? Temos aqui a U22, que eu estou gravando ela nesse momento, tá? Ela está aqui ó, já retirei, ela já está aqui na gravadora, tá? A gravadora tá ali e ela já tá sendo gravada. Ok? Sim, para finalizar, eu já vou soldar ela de volta e nós vamos fazer o teste para ver se vai funcionar. Bom pessoal, fiz a montagem de novo, tá? Já conectei tudo que eu preciso para fazer o teste, tá? Vamos ver se vai dar certo, se vai ligar, né? Vou apagar essa luz aqui para ver se vai dar certo. Então vamos lá, vou pressionar ali ó, ok? Vamos pressionar o botão de power. A luz aqui já acendeu, mas também já estava acendendo, né? Antes, né? Vou pressionar o botão de power. A luz aqui acendeu, aqui também acendeu. Agora é a tela, vamos aguardar. Será que vai dar certo, será que não? Ó, brilhou, demorou um pouco, mas deu certo. E olha que eu não tinha visto a tela, a tela está boa também. Então era isso aí pessoal, o problema desse notebook era apenas bios, olha aí. Comprei o notebook do cliente, o notebook veio todo detonado, vamos dizer assim, estava tudo solto, as peças. Inclusive aqui ó, está até meio quebrado, aqui meio amassado, mas eu acredito que ele vai funcionar. Vou botar ele em teste, tenho que ver também aqui como é que está o teclado. Ele, deixa eu desligar aqui, olha só, ele é um notebook, vamos pegar aqui agora o modelo, deixa eu acender a luz, senão a gente não aguenta, né? Vamos ver aqui o modelo dele, o modelo dele, se eu encontrar aqui em algum lugar, bom, vou colocar o modelo dele na tela aí pessoal, que aqui eu não estou achando o modelo dele. Vou colocar o modelo dele na tela aí, de toda forma, ele está completo assim, completo assim. Agora eu tenho que colocar um HD, que não veio com HD, tenho que testar a memória que veio nele, tá? E o que eu vou fazer com esse notebook? Eu vou vendê-lo, vou vendê-lo, esse notebook eu devo vender, ele está bem bonitinho, ele é um Core 3, tá? Então, está aí, nessa eu tive sorte, vamos dizer assim. Já comprei outros notebooks, até mais caros, e que não deu reparo, esse aqui eu consegui recuperar, consegui resolver o problema, né? Vou fazer alguns testes nele também, para garantir que está tudo certo, vou trocar a pasta térmica, fazer a higienização completa nele, fazer tudo que for necessário e deixar ele em testes aqui. Se ele passar nos testes, vou botar ele para vender. Ok, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se não gostou, pode deixar seu dislike, mas não se esqueça aí de se inscrever no canal e marcar o sininho, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.